Fala aí meus queridos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Lembra que estamos aí compondo uma cena de luta anime, perfeito? Só que a personagem tá aqui, sem expressão nenhuma, tadinha. Ô meu pai, ô dó. O que acontece? Você vem aqui em Windows, Painéis, aí você vem em Parâmetros. Sempre que você quiser, no caso trazer propriedades em relação a um objeto, é só vir aqui. Parâmetros, tá? E sim, faz parte daqui, é só arrastar e soltar, tá bom? Só que você tem que estar com o objeto selecionado, tá bom? Então, ó, deixa eu clicar aqui em Cine. Aí você escolhe aqui, Ridge, que é a parte de cabeça. E aí, olha só o que eu já tenho. Morphs. A nossa anime aqui, ó, ó, ó. Eu posso mover aqui o olho dela, ó, que legal, hein? Muito legal. Isso daqui, gente, ó, só deixar claro pra vocês, isso daqui é porque eu tô no modo de edição, tá? Com relação a roupa dela, tá? Isso aí, não se preocupa não, que na hora que renderiza, fica perfeito. Aqui eu consigo personalizar todas as partes do rosto dela, ó. O olhar, entendeu? E sim, dá pra fazer animação. Então, ó, ó, aqui a parte de cima, ó, Blink, tem a ver com a sambancelha, né? Tem a ver com as pestanas, que nem vocês estão vendo aqui, tá? Eu vou passar aqui rapidinho, ó. Aí você tem Blink Left e Blink Right, ou seja, movimentação direita e esquerda. Aí você pode fechar o olhinho dela. Ah, garota! E Blink Curve Right, ou Blink Angle Up. Olha só aqui a parte da sambancelha prestando. Olha só que legal, ó. Ah, moleque! Então, e você consegue fazer animação fácil disso. Tudo que você quiser fazer animação, gente, você vem aqui em Window, tá? Linha de tempo, e aqui você determina, né? Primeiramente, quanto tempo vai demorar, né? Como é que eu determino isso, Edward? Range, total aqui. Primeiro, eu vou jogar aqui, por exemplo, 200. 3 e a Family, prontinho. Deixa eu enquadrar pra que vocês vejam. Ó, tá aqui elas, tá? Eu não vou... Tá em linha, ou seja, o Airframe, que é o tipo de visualização, gente. Ó, aqui eu tô movendo somente a tela, não os objetos. Por que que tá em linha, gente? Justamente por conta pra eu conseguir visualizar elas, tá? Já que tá em Airframe. Ó, clicou. Opa, aqui eu selecionei. Eu quero as duas. Tá, quero as duas. Ó, clicou aqui, Gênesis, Ico, perfeito. Ó, opa. Ó, segura o Ctrl. Selecionei as duas, tá? Ó. Perfeito, ó. Passou o mouse aqui. É, acabou escapando, mas tudo bem. Eu posiciono direitinho elas aqui, ó. Deixa eu botar aqui em cima da pedra. Foi uma. E agora vai outra. Perfeito. Deixa eu ver só a vertical, se tá dentro do que eu quero. E a gente não esquece de se inscrever e compartilhar nas suas redes sociais, pra que a gente possa ter mais pessoas e possamos, aí, não só, é, quanto mais pessoas, melhor vai ser porque vai ter novas dúvidas, novas sugestões e a gente vai poder melhorar o conteúdo pra vocês, tá ok? Ó, tô botando aqui em perspectiva. Novamente. Colocar aqui em shader. Perfeito, ó. Ó, ok. Você vê que elas tão abaixo, né? Então, deixa eu subir. Nossa, essa cena aqui, vai, ela ficaria perfeita. E eu vou mostrar, ainda, não foge, tá? Que eu ainda vou mostrar aqui na aula, como aplicar animação rápida e prática. Tá bom, ó. Clicou, enquadrou aqui, ó. Botando no meio do mouse, eu dou zoom in e zoom out. Indo pra frente ou pra trás. Se você tiver mesa digital também, é só ir pra frente ou pra trás, tá? Inclusive, mesa digital é o que se usa em todo estúdio de animação. Ninguém usa mouse, tá gente? O pessoal só usa mesa digital. E aí, eu dou uma dica pra você. Nosso curso de Multion Graphics, tá? Que ensina a fazer animações 2D e 3D. Você ganha a mesa digital da Wacom, de brinde. Quer saber qual é o modelo? É só acessar o link aqui abaixo, tá bom? De brinde mesmo. Inclusive, sem pagar frete. Ó, garoto. Aí vem a pergunta, Eduardo. Você moveu essa personagem aí, correto? Será que a animação dela continua? Vamos ver, vamos conferir. Ó, movi ela. Tá aqui com cara de bravo. Ou seja, a animação continua. Mas vamos ver se tá funcionando. Ó, olha que legal. Por que que ela some aqui? Porque a animação que eu criei foi baseada naquela outra posição. Como é que eu faço pra zerar uma animação que eu errei? Você vem aqui, botão de... No canto, ó, na linha de tempo, no canto superior direito. Clear Animation Figura. Aí, ou você vem aqui, ó, em Clear Animation Pose, tá? Pra você matar. Deixa eu pegar aqui, selecionar ela direito. Por que que não fez? Porque eu não tô com ela selecionada aqui. Na parte matriz, tá? Ó. Deixa eu pegar e selecionar. Ou você vem aqui também, ó, botão de jeito do mouse, tá? Ó, vou mostrar aqui pra vocês. Tô aqui com a Ico, que é essa daqui, né? Ó. Selecionada, bonitinho. Criar Animation Figura. Ó. Ela voltou. Porque eu matei a... E pose. Deixa eu teclar aqui um Delete, né? No... Aqui no Keyframe. E você fala, ué, por que que ela sumiu? Ela não sumiu, ela voltou pro estado original. Pra posição original, ó. Deixa eu selecionar aqui, ó. E eu limpei, inclusive, as posições dela. Eu limpei as posições, realmente. Ó. Ó. Voltou pro estado. A outra também, ou seja, na linha de tempo mãe, todo mundo voltou aqui pro estado original. Tá? Então, deixa eu pegar aqui, inclusive, essa daqui. Deixa eu limpar a animação dela. Posicionar elas onde eu quero. Então, vai a dica. Posiciona primeiro, depois você aplica a animação. Tá ok? Ó. Prontinho. Tá aqui as duas. Pra matar esse Keyframe aqui, gente. Ó. É só deletar. Perfeito. Deixa eu matar a linha de tempo aqui. E assim, é só posicionar agora as duas, né. Onde eu quero. Deixa eu vir aqui e botar no Left. Ok. Botar aqui o Iframe. Foquei. Olha só. As duas estão aqui, não estão? Então. Esse cenário aqui é muito bem resolvido. Eu vou ensinar pra vocês ao longo. E aí eu quero que vocês participem também. Deixa comentários aqui. Como personalizar cenários. Como personalizar cenários. Os cenários, eles têm as partes igual o Lego. Montáveis e desmontáveis. Então, você pode pegar e utilizar sem problema algum os cenários do Daz Studio. E montar outros tipos de cenários. Sim. Dá pra você montar outros tipos de cenários a partir dos cenários do Daz Studio. Tá bom? Então, só pra que você saiba. Deixa eu pegar aqui. Ó. Quartei. Ó. Subi, né. Ela. Tá. Opa. Primeiro eu vou posicionar ela. E já vou aplicar a pose aqui. Deixa eu primeiro ter a certeza aqui. Ó. Que tá rente aqui ao chão. Vamos lá. Prontinho. E sim. Calma que eu vou aplicar o tipo de iluminação legal. Tá, gente. Pode ficar tranquilo. Você vê que parece que é pequeno o cenário, mas é grande. Ó. Ó como demorou eu aqui na janela perspectiva encontrar o limite do chão, né. Só pra que vocês vejam. Ok. Tá bom. Perfeito. Ok. Tá bom. E aí, tudo bem. Vamos fazer a mesma coisa em relação a outra personagem. A icon, né. Ó. Clicou. Olha só. Então, o que eu quero que vocês estejam fazendo. Eu quero que vocês estejam aplicando expressões faciais nas duas. Tá. Tem formas mais fáceis de aplicar expressões faciais. Tem. Eu já ensinei nesse curso. Então, dá uma olhadinha nas playlists anteriores. Tá. Ó. Essa aqui foi mais rápida. E aí, beleza. Chegou aqui, ó. Tô aqui com a icon, smart count. Opa. Vamos lá em poses. Ah. Cenário já tá aplicado. Correto? Ah. Próxima aula eu vou tá mostrando, além de colocar diferentes tipos de animação. Ah. E tem uma forma rápida de criar animações de luta, de combate. Que é o que eu vou mostrar na próxima aula. E também eu vou mostrar como colocar veículos. Veículos. Exatamente. Veículos. Vamos pegar aqui, ó. Ah. Cadê? Cadê? Cadê você? Ah. Smart count. Poses. Isso. Ah, moleque. Vamos pegar aqui. Deixa eu pegar uma pose aqui de luta, de combate. Ah. Aqui só tem pose de exibição. Deixa eu ver. Tipo, vem pro combate. Não, 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 não. Deixa eu ver. É muito... Ah, aqui. Perfeito. Tá. Essa daqui. Perfeito. Ok. Rotacionar ela. Opa. Aê. Aí deu valor. Perfeito. Ok. Foi aqui. Sena. Ah. A gente tem um curso premium que não só dá direito à atualização, mas também é suporte via videochamada, onde professor e aluno podem se ver. Tá ok? Beleza. Você já foi. E agora é a Ico. Pegar aqui a Ico. Rotacionar já ela. Ok. Já rotacionei. Smart count. Vamos pegar aqui a Ico. Ó. A Ico. É combate, luta. Você vai encontrar aqui, ó. Em window. Library Counting. É Counting Library. Tá. Aí você vem aqui. E pose. Né. Pontinho. Aqui você vai ter bastante poses, inclusive de combate. Eu vou. Aqui são expressões faciais. Sim. Tem a parte das expressões faciais que eu comentei com vocês. Ah. Mas eu vou aqui pra região. Full body. Aqui. Aquilo que eu falei pra vocês. Que tinha expressões de combate. Que é essa daqui que a gente tinha aplicado da última vez. Olha só. Ah, garota. Perfeito. 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 Olha só. Perfeito. Ok. Aí se você for pegar linha de tempo aqui, ó. Ó. Tá aqui. Prontinho. Prontinho. Próxima aula a gente vai estar dando continuidade. Deixa eu salvar aqui. Eu peço que você se inscreva. Compartilha nas suas redes sociais. Vamos estar não só colocando veículo. Mas na próxima aula eu vou estar mostrando como fazer a animação rápida e fácil. E deixar isso aqui com o cara. Ou de uma animação. De luta, de combate. No estilo anime. Ou de um gameplay de luta. Tá. Tanto pode ser um quanto pode ser o outro. E também vou começar seguidamente nas outras aulas. A mostrar como personalizar o cenário. Ok, gente. Então fica à vontade pra deixar dúvidas, comentários e sugestões do link pra baixo. Muito obrigado pelo tempo de vocês. Até mais. Tchau.